Como foi, Melissa? Gostou? E como que é, Ingrid? Ela corre! É a hora que você lançou! Aham! É uma memória boa, né? Hum! Esqueceu, mas você andou na minha... Ó, vamos ver... Descenda aqui... Lembra? Ó, a mão... É, é a mão... Isso... Passar a colminha... Ó, não... Espera aí... Agora eu vou pegar aqui... Minha de duas mãos se roubou... Para ele se congregar... Pode se congregar... O que é, Ingrid? Ó, agora espera um pouquinho... Vamos tirar a cabeçada... E levar na tomada... Tá? A quem? A pratozinha... Não pode ir, né? A pratozinha... Não pode ir, né? A pratozinha... A pratozinha... A pratozinha... Vai lá, Melissa... Vai lá, Melissa... Vai lá, Melissa... Ó, eu uso o bumbum daquele seu palmo de frente.